Olá, noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. No capítulo de sexta-feira, 26 de julho, de A Dona do Pedaço, Maria da Paz terá uma conversa decisiva com Chiclete. Ao ser procurada por Beatriz, a boleira vai tirar satisfações com o primo. E nos próximos capítulos, Maria da Paz vai atirar em Regis. Veja esse vídeo até o final e responda a enquete sobre o fim de Josiane. Como Chiclete se recusa a responder suas perguntas, Maria da Paz tira suas próprias conclusões. Já respondeu sem responder. Você é um justiceiro profissional. Como é que eu não dei conta disso? Você foi criado com meu pai, que era justiceiro. Com Adão, que é justiceiro. Mas quando veio com minha mãe, pensei que só estava querendo mudar de vida, sair de lá. Para piorar a situação, Maria da Paz descobre que a mãe sabia de tudo todo esse tempo. A inteligência que ela não tem para ver que a filha não vale nada, ela tem para desmascarar o primo. Ela sozinha se dá conta de que o alvo é Vivi. Diz logo, embora eu já saiba, é a Vivi. É a Vivi que você está namorando que vai matar. Para evitar o assassinato, Maria da Paz pega todo o dinheiro que ela tem no cofre e entrega ao primo para que ele devolva a quem encomendou e desista de matar a filha de Beatriz. Vai atrás do mandante e devolve. E já leva sua mala. Não quero mais você aqui, falará a empresária expulsando o Chiclete de sua casa. Ele vai embora, mas antes deixa um recado macabro com Evelina. Só avisa Maria da Paz para não contar tudo para Vivi. Se não, se eu for parar na cadeia, por causa da Maria da Paz, eu mato a filha dela, a Josiane. E nos próximos capítulos... Nos próximos capítulos de A Dona do Pedaço, Maria da Paz vai flagrar Josiane e Regis na cama. Ela vai poupar a filha e dará um tiro no marido. Mas a pior parte ainda está por vir. Antes de continuarmos, por favor, deixe um gostei nesse vídeo. Dessa forma, você não perde os próximos envios do canal. Após atirar em Regis, Maria da Paz será presa. E vai se orgulhar por ter atirado nele. Maria ficará presa poucos dias. Regis seguirá internado e se recuperando bem. Quando a empresária sair da prisão, terá uma surpresa desagradável. Ao ver a megera da Josiane, ela pedirá que a filha conte detalhes, pois ela a perdoa. Para a surpresa de Maria da Paz, a Patricinha Mimada arranca a máscara e conta todo o seu plano com Regis. Eu posso ser sua filha, mas não sou como você. Eu queria o tipo de vida que o Regis costumava ter. Eu não queria viver essa vida cafona que você viu. Então, eu junto com ele, fomos fazendo sua cabeça. Lembra de quem foi a ideia de botar a mansão no meu nome? Para completar, ela expulsa a mãe de casa. Lembrando que a essa altura, além da mansão, a fábrica também estará no nome da malvada. Pegue suas coisas e vá embora. Quando Regis voltar, não quero que encontre um traço sequer seu aqui. Agora, não há mais motivo para nos escondermos. Ele vai voltar, vai viver aqui comigo. Vai viver na casa que você pagou, falará mal cará. Gente, imagina essa cena. Sabendo que Josiane, a essa altura, terá cometido dois assassinatos, que final vocês querem para ela? Alternativa 1. Presa e pobre. 2. Ela deve morrer. Ou 3. Deve acabar louca no hospício. Responda usando 1, 2 ou 3 nos comentários. Josiane pedirá que a mãe também leve a avó. Leve também aquele encosto da sua mãe. Sem ter para onde ir, Maria da Paz voltará para a casa de Marlene. Outra cena mostrará a empresária chegando na fábrica e ficará em choque ao ver Josiane ocupando seu lugar. Maria da Paz dirá que a fábrica a pertence. Mas Joa lembra que dias antes a fábrica foi passada para seu nome. Pessoal, compartilhe esse vídeo e ajude o canal a alcançar a marca de 1 milhão de inscritos. Falta pouco, noveleiros. Eu agradeço a todos. Para saber mais sobre sua novela, clique no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.